A campanha internacional contra a violência do grupo extremista Estado Islâmico na Síria e no Iraque ganhou ainda mais força. A França agora ordenou o primeiro ataque contra os terroristas. Os caças franceses destruíram redutos do Estado Islâmico no norte do Iraque. O ataque é o primeiro de uma série que pretende neutralizar o grupo. Também nesta sexta, o Congresso americano aprovou o envio de armas e o treinamento de civis sírios, que fazem oposição à milícia radical. Um vídeo divulgado nesta sexta-feira mostra curdos armados em confronto com extremistas na Síria. No Iraque, o dia também foi de violência. Na capital, Bagdá, dois ataques com carros-bomba deixaram ao menos 23 mortos. Em Kirkuk, uma moto carregada de explosivos foi detonada. Pelo menos 22 pessoas morreram. No outro ponto da cidade, um carro-bomba explodiu. Foram mais oito mortes. A Turquia abriu as fronteiras do país para receber a população que foge da violência.